Música Quando trabalhamos num software marcadamente bidimensional, como é o caso do ZWK, nós devemos ter sempre todos os alçados e os cortes alinhados pelas plantas. Porquê? Porque sempre que fizemos alguma alteração ou sempre que assim o desejarmos, basta-nos traçar linhas de referência em relação à planta para imediatamente conseguirmos fazer a relação da planta com esses mesmos cortes e alçados. Eu tenho aqui um projeto já realizado no ZWK e o que eu pretendo é explicar como é que nós podemos andar em volta destes desenhos para não perder a relação dos cortes e dos alçados com essa mesma planta. Reparem que nós temos uma planta aqui desenhada e temos os cortes e os alçados todos em volta dessa mesma planta. Isto porquê? Porque desta forma nós conseguimos perceber, portanto, em que se traçarmos uma linha vertical, por exemplo, a partir da planta, vou aqui ao comando xline, carrego no botão direito do rato e faço vertical, seleciono um ponto aqui e outro aqui, e imediatamente obtenho os limites do edifício, portanto, eles estão perfeitamente alinhados um por o outro. Em qualquer altura que seja necessário fazer uma alteração de projeto, eu já tenho um alinhamento feito, portanto, só tenho que alterar na planta e depois traçar as linhas convenientes para fazer as alterações nos cortes e nos alçados. Peço desculpa. Agora, o que é que acontece quando estamos a trabalhar nos alçados laterais e nos alçados posteriores dessa mesma planta? Acontece que os desenhos estão rodados em relação ao nosso ponto de vista normal. Nós, geralmente, queremos ver o desenho assim, ou seja, o edifício em pé, e aqui estamos a ver o edifício deitado. E, pior ainda, aqui que estamos a vê-lo na oblíqua. Então, como é que nós podemos criar estratégias de modo a ver aqueles edifícios exatamente da mesma forma? Pensem neste desenho como uma folha de papel. E vocês colavam o desenho na folha de papel e não queriam descolar de lá. Porquê que não queriam descolar de lá? Porque, se vierem aqui aos layouts, o nosso desenho já está devidamente enquadrado nos layouts. Se eu rodar o meu desenho, por exemplo, com o comando Rotate, vamos fazer aqui RO, seleciono o meu desenho e rodo. Claro que eu já estou a ver os meus alçados corretamente, portanto, exatamente como eu pretendia. Mas, se eu vier aqui à folha dos alçados, eles estão completamente desenquadrados, porque eu tirei o desenho do sítio onde ele estava. Portanto, o que nós temos que modificar não é a folha de papel, mas é a nossa posição em relação à folha de papel. Portanto, se eu tenho o meu desenho na minha mesa e quero vê-la do lado esquerdo, então só tenho que mudar a minha cadeira para o lado esquerdo e vê-lo daquela posição. E, então, como é que nós podemos fazer isso no nosso desenho? Basicamente, pensem no sistema de coordenadas que aparece aqui no canto inferior esquerdo, como sendo a nossa régua T. Portanto, eu trabalho com a régua T aqui do lado direito, portanto, tenho as linhas horizontais e depois, com um esquadro, desenho as linhas verticais. Agora, o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar na minha régua T, que está aqui na lateral da mesa, mudá-la para o topo da mesa, se eu quisesse ver do lado esquerdo, mudá-la para o topo da mesa, o meu esquadro ficava agora a ser na posição horizontal e eu pegava na minha cadeira e mudava de posição. Portanto, é exatamente esses dois passos que vamos fazer. O primeiro deles é mudar a régua T, ou seja, mudar a localização do sistema de coordenadas. E a segunda é mudar o meu ponto de vista, portanto, mudar de posição, e é mudar o ponto de vista no desenho. Para isso, vamos utilizar dois comandos diferentes. Para mudar o sistema de coordenadas, vamos usar um comando chamado UCS. Neste momento, se repararem, o nosso sistema de coordenadas está aqui representado com um X para a direita e um Y para cima, e tem um quadradinho aqui a apontar para a origem. Quando aparece este quadradinho aqui, quer dizer que o sistema de coordenadas que nós estamos a utilizar atualmente chama-se WCS, que quer dizer World Coordinate System, ou seja, Sistema de Coordenadas Universal. Se eu mudar para um UCS, eu estou a mudar para um User Coordinate System, portanto, Sistema de Coordenadas do Utilizador. O sistema é exatamente o mesmo, porque temos uma origem, temos uma direção de X e temos uma direção de Y. Simplesmente o enquadramento é diferente do WCS. Portanto, faço UCS, Enter. O comando tem uma carrada de opções que eu não vou explicar para não alongar muito este vídeo. vou apenas utilizar a opção por defeito, que é a opção de 3 pontos. Ou seja, se eu quero enquadrar esta vista e colocá-la, portanto, exatamente na sua posição normal, vou indicar este ponto como a minha origem, o meu eixo de X cá para baixo, e o meu eixo de Y para a direita. E então, o que é que eu faço? Ele começa-me por pedir para especificar a origem do sistema de coordenadas. E eu vou clicar neste ponto. Portanto, a seguir, ele pede-me para indicar um ponto que me defina o eixo de X. E eu vou clicar num ponto aqui para baixo. Portanto, a origem aqui em cima, o X para baixo, e agora pede-me onde a localização do Y. Portanto, eu clico num ponto aqui à direita. Portanto, está aqui a origem, X e Y. Portanto, a primeira fase, que é mudar a régua T, entre aspas, de sítio, está feita. Agora, só temos que modificar a nossa posição em relação ao desenho, alinhado pelo novo sistema de coordenadas. E para isso, utilizamos um comando chamado plan. Este comando plan permite-me alinhar a minha vista em relação ao sistema de coordenadas. Eu faço plan e ele tem três opções. Ou em relação ao UCS atual, portanto, o sistema de coordenadas atual. Ou em relação a um UCS que eu gravei já com o nome, e eu não expliquei isso, mas isso é possível. Ou em relação ao World Coordinate System, que basicamente é o que está atualmente. Portanto, eu vou só cancelar para explicar o processo mais simples, que é fazer plan, enter. A opção por defeito é current UCS, portanto, só tenho que fazer enter novamente. E ele roda-me o sistema de coordenadas, colocando-o nesta posição. E agora, como é que eu volto a colocá-lo em relação ao World Coordinate System? Digito novamente o comando UCS. Faço enter. E a opção por defeito no comando UCS é a opção world. Ou seja, depois de fazer enter para executar o comando, faço enter novamente. E ele coloca-me o sistema de coordenadas na opção world, que é a opção que está por defeito. E aparece aqui novamente o nosso quadradinho no ícone do sistema de coordenadas. E agora, para colocar o sistema de coordenadas, o meu ponto de vista alinhado com o sistema de coordenadas, faço outra vez plan, enter, enter e voltei a colocar na minha posição original. Agora, onde é que isto é extremamente vantajoso? Em situações destas em que temos edifícios que saem da ortogonalidade dos restantes. E nós precisamos desenhar este alçado que aqui está, por exemplo. E queremos colocá-lo na vertical, portanto, na sua posição normal. Como é que fazemos? Mais uma vez, fazemos UCS, portanto, digitamos o comando UCS, fazemos enter. Indicamos a origem do sistema de coordenadas. Eu vou clicar neste ponto que é que está. O ponto X, eu vou clicar aqui. Não posso clicar aqui, porque se eu clicar aqui na vertical, ele vai ficar, vai rodar apenas 90 graus. Eu não é 90 graus que quero, é exatamente com a inclinação daquela linha. Até aqui. E agora, a porção de Y, positiva de Y. Vou selecionar um ponto aqui. E aqui temos, então, o nosso sistema de coordenadas alinhado por aquele ponto. E agora faço novamente, plan, enter, enter. E imediatamente, agora sim, tenho o meu alçado alinhado pela planta. Ou o meu corte alinhado pela planta. Por exemplo, se eu traçar X-Lines verticais a passar aqui numa série de pontos, eu obtenho o alinhamento daquelas paredes exatamente conforme eu pretendia. E consigo mais facilmente trabalhar. Mais uma vez, só para terminar, se eu quiser colocar o sistema como estava originalmente, faço o CS, enter, enter. E de seguida, plan, enter, enter. E cá estamos nós, outra vez, na sua posição original. Vou só fazer ando, só para mostrar uma coisa. Portanto, eu tenho o meu sistema de coordenadas aqui, alinhado por este alçado. E se repararem, os nossos alçados continuam exatamente no local onde estavam anteriormente. Portanto, não se sofreram qualquer tipo de dano pelo facto de nós termos modificado o sistema de coordenadas. E desta forma, muito facilmente, trabalhamos a implanta sobre vários pontos de vista em volta de um desenho original. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a publicar mais vídeos sobre o ZWK, o SketchUp, o Artline XP e outros programas que comercializamos na IberCAD. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto